Opa, tá anoitecendo! Corre, caralho, corre, caralho, corre, caralho. Eu tô muito longe de casa, velho. Ah, isso vai dar muito ruim, eu tô sem espada. Fala aí, galerinha retorna do YouTube! Tá começando mais um vídeo de gameplay comentário aqui no canal GoroFPS. Eu sou o Goro. No vídeo de hoje eu não sei por que eu saí da câmera na hora de falar, enfim. No vídeo de hoje estamos aqui de volta com Minecraft, cara. Segundo episódio da nossa série de survival, tá ligado? Eu não sei como é que troca o nome do mundo, cara. Tem como trocar o nome do mundo? Opções do mundo. Desativar, substituir bordas. Não tem como trocar. Vocês lembram que eu botei e ficou novo mundo, tá ligado? Enfim, cara, vai ficar assim mesmo. Vai ficar novo mundo e foda-se. Carregar, velho. Botei o pacote de textura coisado mesmo. Vamos embora, velho. Onde é que a gente parou? Acho que a gente tava dentro da nossa casa, né? Que a gente conseguiu sobreviver. É isso mesmo, guys. Conseguimos sobreviver. Tamo aqui com a skin do Spelunky. Olha lá em cima. Conseguimos sobreviver. Tamo com carne, velho? Como é que a gente tá? Não sei como é que nós estamos. Como é que nós estamos? Temos algumas carnes aqui. Eu acho que dá. Opa, já temos espada de pedra já. Então, o próximo passo da gente será fazer... Vai ser... Será fazer... Vai ser fazer uma porra, cara. Vai ser fazer... Vai ser... O nosso próximo passo será fazer uma armadura de pedra, cara. Vamos lá, então. Primeiro a gente tem que ter uma picareta de pedra pra poder pegar mais pedra, né? Uma picareta de pedra. Vamos ver. Picareta de pedra. Tá faltando pedregulho. Vamos lá pegar nosso querido pedregulho, então. Eu não sei se essa nossa casa tá... Ô, porra. Eu vou te matar, velho. Pra pegar tua carne. Vou pegar uma lãzinha aqui da ovelha. Ó, galera. Não matem animais, tá? Eu acho que nem é preciso matar agora. Mas eu sou do mal mesmo, então. Foda-se, eu vou matar. Ó, o nosso cavalinho ali, velho. Tá lembrado que eu encontrei? Só que eu não sabia andar. O Vini falou no comentário que tem que ter a cela mesmo, cara. Eu acho que é isso mesmo. Tem que ter a cela. Então, é. A gente tem que pegar pedregulho, né? Só que aqui tá longe de mina, né, velho? Deixa eu ver se tem uma mina mais próxima que aquela. Tem não, pois. A gente vai ter que ir lá. Vou pegar pedregulho lá. Pra poder fazer a nossa picareta lá mesmo eu faço. E aí depois a gente tenta pegar... Eu tô com madeira? Tô com madeira suficiente, eu acho, né? Pra fazer um... Mais uma workbank. E poder... Fazer os bagulho, tá ligado? Vamos pegar um pedregulhozinho ali. Não, cai não, pergui. Aê, opa. Aí sim, hein? Eu vou quebrar logo com essa porra dessa... Pô, isso aqui é pra... Para de... Para de... De querer inventar, velho. Isso aqui é pra porra de madeira, meu irmão. Pega de volta. Beleza. Só pegando os pedregulhos marotos aqui. Só pegando os pedregulhos marotos, boy. Vocês devem estar vendo essa parte do vídeo aí acelerada. Porque eu vou ficar pegando um pouquinho de pedregulho aqui. Eu não sei se vocês estão ouvindo minha voz... Minha voz fininha, cara. Se vocês estiverem ouvindo minha voz fininha... Por favor, releve, tá? É efeito do vídeo, cara. Não tem a voz tão fina assim. Eu mesmo fico me lascando na edição, tá ligado? Eu fico dizendo que eu vou fazer os negócios. E se eu não fizer, fica ridículo. Eu tenho que fazer mesmo. Ferro! Caralho, velho. Achei ferro, boys. Eu acho que não tem como quebrar. Calma. Deixa eu fazer minha workbank. Como é que faz a workbank? Uma workbank. Beleza. Pega a sua workbank. Põe aqui no lugar dessa areia feiosa. Eu não sei como é que substituir direto, tá ligado? O negócio. Vamos fazer a picareta de pedra da gente. Vamos pegar esse ferro delícia aqui, cara. Opa, mais ferro aqui. Opa, aí sim, hein, guys. Já achamos ferro, guys. Caralho, que sorte, velho. Tá no hardcore, tá ligado? Tá no difícil, meu irmão. Eu acho que no difícil dificulta achar coisa também, né? Digam aí, velho, nos comentários. Vocês que entendem de Minecraft. Eu entendo bastante também do jogo, mas não tanto assim, né, velho? Pra saber se o hardcore dificulta encontrar alguns elementos do game, cara. Tô juntando mais uns pedregulhos aqui só pra gente fazer uma espéria refinada pra poder fazer nossa armadura. Nem sei se tem como refinar pedra aqui. Acho que tem, tem sim. Cada quadra, né? Carvão. Opa, carvão é assim bom pra gente fazer a história da gente, hein, boys. Já começa a anoitecer. E eu não vou querer. Eu não vou querer enfrentar os bichos com essas armaduras, né, velho? Depois eu vou fazer uma noite aí. Eu não sei se nessa agora, mas... Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa interessante aqui, não. Depois eu vou vir aqui, tá? Eu vou vir acampar. É, acampar não. Eu vou escavar aqui, velho. Nossa casa é ali, né? Tem que ficar sempre ligado. Eu não sei se vem com o mapa. Vem. Vem. Mapa vazio, boys. Que é isso, hein, cara? Quanto tá... Quanto tá... Como é que se diz o nome, cara? Quanto... Quanto rancor no coração, tá ligado? Vou pegar só mais umas pedrinhas aqui, guys. E a gente vai fazer nossa armadura de pedra. Logo após nossa querida armadura de pedra, faremos... Iremos passar uma noite, né, cara? E vamos fazer aqui nossa caverninha pra começar a minerar, velho. Minerar é delícia demais, cara. Uma das coisas que eu mais gosto no jogo é minerar. Opa, 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 opa. Depois que eu minerar bem, tá ligado? Que eu pegar ferro e tal. A gente vai... Que eu fizer minha armadura de ferro, a gente vai começar a fazer a casa da gente, tá? Será o próximo passo. Vou ficar com aquela casinha por enquanto. Minha humilde residência. Vou pegar uma alã branca aqui. Foda-se. Opa, não veio nada, é isso mesmo? Enfim, cara. Vamos voltar lá na nossa casa? Pô, não. Tem como fazer por aqui mesmo. Acho que tem como fazer por aqui mesmo, né? Deixa eu... Opa, tá anoitecendo. Corre, caralho, corre, caralho, corre, caralho. Eu tô muito longe de casa, velho. Ah, isso vai dar muito ruim. Eu tô sem espada. Corre, só corre, fi. Só corre, fi. Corre! Caralho, por que ele não tá correndo? Ai, caralho. Corre, velho. Anoiteceu, guys. Opa. Vamos ver aqui se eu consigo fazer a pedra que eu quero, cara. Deixa eu dormir aqui, vai. Pra eu não ficar... Se não, eu fico tenso. Cara, é muita tensão pra um game só, tá ligado? Amanheceu. Vamos lá fazer a nossa querida pedrinha aqui. Cadê, velho? Onde é que faz essa porra? É isso aqui? É isso aqui. Ô, guys. Onde é que eu faço aquela pedrinha bonitinha, velho? Vou fazer uma espada de ferro aqui. Uma espada de pedra aqui. Porra de ferro, rapaz. Queria eu se fosse de ferro essa porra. Tô por fora, hein, guys. Tô por fora, hein, guys. Só pode ser... Ah, cara. A armadura só pode ser de quê? Couro. Ouro, diamante e ferro, velho. Preciso de bastante couro, então, né, cara? Como que eu vou pegar couro, velho? Preciso comer agora. Deixa eu ver se eu já consigo fazer um fogãozinho. Pra gente assar essa carne. Consigo sim, velho. Vamos botar nosso mil de fogão aqui. Botar nosso mil de fogão. Aqui, velho. Beleza. Vamos assar uma carninha. Não, cara. Quer assar isso aqui? Sem carvão, guys. Ah, não. Tem o carvão, sim. Vou assar essa carninha aqui. Porra, para de errar, velho. Aqui agora. Aí, assei. Assando delícia, cara. Eu acho que não vai dar pra assar esse cavão. Dá sim, dá sim. Vai, acredita, acredita, boys. Opa, assou delícia, velho. Vamos deixar aqui no fogo. Vamos sair. Que eu preciso assar couro, velho. Assar. Eu preciso assar... Eu tô com fome, ele não vai... Foda-se. Eu vou comer a carne do porco crua, por enquanto. Agora eu consigo correr tranquilo. O que é que eu preciso fazer, cara? Eu preciso arrumar. Eu realmente tô perdido, velho. Eu vou minerar um pouco então, né, velho? Quando você se perde nesse jogo, você tem que minerar, velho. Mas o que eu quero mesmo é couro. É couro, 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 couro. Agora, eu não lembro onde é que eu arrumo couro, velho. Onde é que eu arrumo couro nessa porra, hein? Eu não lembro. Será que couro é com esses caras aqui, velho? Com a vaquinha, com a vaquinha... A vaquinha louca. Experiência. Não foi couro? Couro, couro, couro. Será que tem como fabricar o couro, velho? Com alguma coisa? Não, né? Couro é primário, velho. Tem, hein? Couro é com o quê? Que porra é aquela? Vaca. Ah, é coletado ao matar a vaquinha. Pode ser usado para fabricar... Ah, vaca, vaca, vaca. Aqui é, vaca louca mesmo, velho. É louca, é vaca louca mesmo que nós precisamos. Qual é o botão que eu mover rápido? Ah, tá. Isso aqui que eu estava querendo saber, velho. Eu não estava conseguindo, não estava lembrando como é que eu fazia. Opa, aí, gás couro. Agora a gente consegue a armadura da gente, velho. Vou matar essas vacas todas. Eu precisaria de um... De um negocinho daquele que eu... Porra, é isso, velho. Oh, que susto, velho. Workbank eu consigo. Falta uma madeirinha daquela, né? Vou fazer uma madeirinha daquela aqui. Workbank. Eu fico fazendo essas porra dessas workbank só. Porque eu não gosto de ficar indo, tá ligado? Para os cantos, velho. Para fazer os negócios. Eu quero ver se eu consigo fazer já com o ferro que eu tenho. Eu quero ver se eu consigo fazer aquele negócio de tosa já, tá ligado? É que eu curto esse negocinho aqui. Preciso de dois ferros. Aquele ferro que eu peguei, será que dá para fazer? Preciso de lingote, né, cara? Onde é que eu faço lingote nessa porra? Não faço a mínima ideia. Onde é que eu faço lingote de ferro? Isso é o que dá, gás. Ficar um tempão sem jogar. Meu Deus do céu, me ajuda, velho. Onde é que eu faço lingote nessa porra? Eu peguei minério de ferro, velho. Eu lembro, porra. Enfim, vamos matar mais uma vaquinha. Porra, eu não estou pegando tanto couro. Deixa eu botar o couro aqui para ficar vendo os couro que eu estou pegando. Cinco couro já, velho. Vamos matar mais vaca, velho. Eu sou o assassino de vaca, rapaz. Não façam isso em casa, tá, crianças? Faça logo o tosador. Tose suas faquinhas. Se você não for uma criança, mata as vacas. Estou brincando, velho. Pelo amor de Deus. Caralho, velho. Que cavalo tem aqui nessa porra? Tive sorte, hein? É porque parece que cavalo era bem difícil, né? Quando lançou os cavalos e tal. Mas depois ficou bem... Bem sussa na montanha-russa os cavalos, velho. Ah, acabaram as vacas daqui. Assim que eu fizer... Eu prometo, velho. Assim que eu fizer a minha coisa, eu vou passar uma noite em claro, cara. Uma noite acordada, tá ligado? Não sei se nesse vídeo, que ele já está um pouco longo, né? Pelo menos na minha gravação aqui está longo. Mas como eu vou... Onde tem uma vaca, velho? Vou lá buscá-la. Sou caçador de vaca, rapaz. Ux, está bestando, porra. Está pensando o que, sua vaquinha que está escondida de mim, é? Eu sou caçador, rapaz. Eu encontro você onde você estiver, minha querida. Sou matador de vaca. Opa! Que quedinha gostosa, hein? Ah, guys. Eu acho que é no forno, né? Que eu faço o lingote de ferro. Pô, seria óbvio, né, velho? Como é que eu vou conseguir um caralho de negócio de ferro se não tiver um forno, velho? Como que eu vou conseguir reduzir um ferro a lingote se não tiver fogo? Então, eu acho que deve ser isso mesmo. Eu preciso de mais carvão. Mas como que eu vou encontrar carvão, velho? Já vai começar a anoitecer. Será que com isso eu consigo uma amadurazinha já? Com esses seis couros, velho? Não. É que eu queria um torsador, tá ligado? Um torsador você consegue... Você consegue bem mais rápido o couro e os bagulhos, velho. Enquanto eu estou aqui minerando, eu vou dar o corte, tá ligado? O corte... Opa, machavão. Achei, caralho. Eu vou dar o corte do... Da gravação do PS4 pra não... Pra ele não cortar inesperadamente. Vou lá cortar. Peraí. Já volto no mesmo lugar. Vocês não vão nem perceber, mais. É isso, guys. Estou de volta aqui depois do corte, cara. Vamos lá. Quebrar o cavão. Eu passei um tempinho de nada aqui, tá ligado? Em claro, assim, sem dar pause. Burrei. Oh, que cavão, cara. Aí sim eu vi vantagem. Eu acho que não é tão difícil de achar cavão, não, né? É nada. Minha espátula quebrou. Minha espátula quebrou. Minha espátula quebrou. Caralho, que porra de espátula agora. Minha coisinha quebrou, cara. E agora? Aqui, eu vou construir mais aqui e volta. Calma. Vou construir mais uma. E mais outra, e mais outra. Me foda-se. Vou pegar esse cavão aqui. Ah, cara. Muito cavão assim é devista demais. Oh, que cavão, boys. Que cavão, boys. Agora eu vou deixar rapidinho de novo vídeo. Se você te dá uma dica aí do que eu posso fazer após isso aqui, cara. Dá uma ideia aí do que eu posso fazer de alguma aventura legal assim, tá ligado? Diz aí, velho. Vai ser show de pelota, show de pelota. Beleza, acabaram os cavões aqui. Vamos minerar aqui agora. Beleza, acabaram os cavões daqui. Deixa eu ver se é com isso mesmo que faz o ferro. Eu não vou perder tempo. Eu não vou lá na minha casa pra fazer isso aqui. Pra fazer o que eu posso fazer aqui, né, cara. Tô com tanta muita pedra. Eu vou fazer mais um desse aqui. Ó, louco, guys. Joga essa porra aqui, então. Opa. Essa porra aqui não, velho. Tá louco? Tá louco, boys? Bota essa porra aqui. Deixa eu ver se é isso mesmo que faz, cara. Cadê o de ferro? Ah, isso cadê o meu lingote de ferro, velho. Aqui. É isso mesmo. É aqui mesmo que faz o lingote, velho. Vamos deixar fazendo aí, então. Eu não sei se tem algum problema se for a céu aberto assim. Enquanto tá fazendo o meu lingote de ferro pra eu fazer... Minha querida pausadora pra poder fazer minha primeira armadura. Eu queria deixar, tá ligado, pelo menos pronta a minha armadura de couro nesse episódio aqui. Com a minha armadura de couro pronta, no próximo episódio a gente já passa uma noite em claro aí, delícia, cara. Noite em claro? Vamos lá, deixa eu escavar aqui mais pra poder tentar abrir uma caverninha, tá ligado? Que é a parte que eu pego a minha armadura, velho. Passar uma noite em claro com vocês, matando bichos e se aventurando no raro de couro. Tá começando a anoitecer e eu vou voltar pra casa. E meus ferros vão ficar aqui. Eu tô com medo, deixa eu mostrar aqui. Vou pegar esses cinco. Deixa eu terminar. Deixa eu tá terminando. Fazer os ferros. E tá anoitecendo. Eu vou ter que ir embora. Agora terminou. Pega o cavão. E corre pra casa. Ai, caralho. Não deu não, velho. Não deu tempo, gás. Tô com fome. Come, come, come. Caralho, velho. Fudeu muito, velho. Fudeu muito. Onde tá minha casa? Tá muito longe. Meu Deus do céu, anoiteceu já. Foi muito rápido. Não, velho. Eu vou morrer. Ah, eu tô sem armadura. Eu vou botar a espada aqui. Foda-se. Vou matar os esqueletos. Tudo que aparecer nessa... Porra, que eu não tenho medo desses caras. Mentira, eu tenho medo pra caralho. Mentira. O que é aquilo? Que cavalo bonito, velho. Não dá tempo de eu ver. Caralho, não dá tempo de eu ver, velho. Corre, corre, corre pra casa. Corre pra casa. Corre pra casa. Corre pra casa, velho. Meu Deus, tinha minha casa aberta. Meu Deus, que burrice. Dorme, dorme, dorme. Dorme, neném. Que a cuca vem pegar. Boa, boy. Boa, boy. Consegui chegar em casa em segurança. Agora vamos fazer o tosador aqui. E vamos se botar as vacas, boy. Agora sim, rapaz. Acabou a temporada de caça às vacas. Agora é só tosar bonitinha. E pegar couro até umas horas, boys. Peraí, tem como tosar a vaca ou só é a ovelha que eu posso tosar, velho? Ovelha eu sei que eu posso, só pegar a lã. Agora em vaca. Eita, couro, cara. Como é que eu vou pegar couro com um negócio desse, tá ligado? Tipo, eu vou arrancar o couro da... Não tem lógica. Caralho, velho. Não tem lógica. Eu não vou conseguir fazer isso que eu quero. Eu vou ter que matar as vacas mesmo, boy. É sério, velho, que tem que matar a vaca pra pegar couro? Não creio. Tem que, cara. Tem que matar as vaquinhas pra pegar couro. Ah, não acredito nisso, velho. Que eu tenho que matar as vacas pra pegar couro? É porque é couro, né? Não teria sentido eu pegar couro com uma tosa. Eu fui muito burro agora, velho. Na moral. Bota aí nos comentários. Goro, como é que você queria... Uma porra de uma tosa tirar o couro da vaca, velho. Negócio é tosar. Tosa é pelo, velho. Tem que ser burro. Opa. Ouça os passos. É desse porco nojento aqui. Ei, nojento é foda, velho. Que não anda com o esponquinho, não, cara. O esponquinho dá comida. Ah, então no Minecraft você tem que ser assassino mesmo, né, velho? No começo essa porra. Depois que você consegue umas comidinhas, você consegue fazer uma plantação pra pegar uns pães legais, cara. Opa, não. Essa aqui não precisa morrer. Eu já tô com a tosa. O que eu não precisar matar, eu não vou matar, velho. O que é isso aqui que tá? Paradovskis. Deixa eu fazer assim. Isso, pegar esse negocinho. Aqui tá Paradovskis aqui. Ronk, ronk, ronk. Ronk, ronk, ronk. Upei, guys. Nível 5. Eu queria achar mais vaca, velho, pra pegar o... Tem uma ovelha ali, deixa eu tosar. Aquela ali é lampreta. Porra, já tô com fome de novo, velho. Essa carne de porco não tem sustância nenhuma, meu irmão. Cadê vaca? Eu quero vaca, velho. Eu sou assassino de vaca. Porra, achei que tinha acabado a temporada de caça às vacas, mas pelo visto não acabou não, hein, guys. Pelo visto a temporada de caça às vacas vai continuar. Não, levanta, levanta. Oh, caralho. Nem sabia que isso acontecia, velho. Peguei mais um couro. Eu acho que agora eu consigo fazer minha armadura. Pelo menos o peitoral, velho. Deixa eu colocar uma carninha pra assar. Onde tem uma vaca mesmo? Desce daí, vaca. Vai, 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 caralho. Eu não tô nem correndo mais, tá ligado? Deixa eu chegar em casa aqui, vai. Peraí. Vamos pra casa, bonitinho. Bonitinho, mãe. Bonitinho. Bonitinho, mãe. Bonitinho. Coloca uma carninha pra assar. Opa, já tem um monte de carne aqui assada, velho. Bom, mas deixa eu colocar essas dez aqui. Pegar isso aqui. Pegar metade. Como é que eu pego a metade? Pegar metade. Colocar aqui. Pra assar carne. E agora eu vou fazer minha armadura de couro. Por quê? Porque eu posso, cara. Vamos lá, fazer a armadura de couro. Vamos fazer logo o peitoral, que é o maior. Depois a gente tenta fazer o resto. E eu preciso fazer um baú. Ah, urgente, cara. Baú, eu preciso de mais dessas madeiras aqui. Porra, eu preciso de mais uma aí, velho. Será que caiu? Não, caiu não. Eu peguei o negócio. Eu vou ter que causar umas arvorezinhas, cara. Vamos aqui causar umas arvorezinhas, então. Pra poder fazer esse nosso querido baú. Pra começar a guardar as coisas. Eu não sei se com essa madeira aqui dá, né, velho? Acho que não. Acho que sim, é essa aqui mesmo. Essa aqui é o que faz o final mais bonito, né, parece? Sei lá, velho. Tô voando. Isso, fecha aqui, delicinha. É, não é ela mesmo, não. Mas não tem outro baú que eu posso fazer com aquela madeira, não? Não, cara. Eu vou ter que achar árvore clara mesmo. Então vamos achar árvore clara aí. Vamos comer, né, guys? Esqueci de comer, velho. Tá louco, guru. Tá mais uma comidinha? Vou dar outro. Agora é essa árvore aqui, velho. Bom, então com certeza aí no próximo vídeo, guys, eu já vou fazer mais caça de vaca, tá ligado? Mais caça de vaca pra poder terminar essa nossa madeira de couro. Pra gente poder passar uma noite. Então no próximo episódio aí vocês vão ver uma noite comigo. Muito interessante, né? Por sinal. Aí, uma noite. Aí eu vou passar uma noite aí matando esqueletos. Que coisa esse cara. Não perca o próximo episódio, hein? Vai ficar do corriscado. Eu acho que já tem madeira suficiente pra fazer. Como eu sou burro. Eu peguei mais dessa aqui, foi? É isso mesmo? Será que tá faltando? Porque eu não consigo. Eu jurava que é clara, 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 clara. Ó, louco, velho. Não é clara essa árvore. Toma. Ah, não, guys. Eu acho que é porque eu tô sem espaço, né? Ah, meu Deus do céu. Como eu sou burro. Ser burro é uma arte, boys. Não esquentem. Não esquentem com isso, cara. Ser burro é uma arte. Vamos lá. Deixa eu fazer aqui o bagulhoso. Agora sim. Baú pronto. Vou jogar isso aqui. Bota meu baúzinho. Bota o baúzinho. Bota o baúzinho. Agora sim. Vai-te embora. Vai-te embora. Vai-te embora. Não. Vai-te embora. Pra que duas espadas agora? Não preciso de duas espadas agora. E eu acho melhor pegar essa espada de volta, hein, cara. Carvão é bom ficar. Ferro não vou precisar agora. A minha madurazinha eu vou ter que equipar. Ter esses... Não. Esse negocinho aqui eu preciso pra construir, velho. Beleza. Então é isso aí, velho. Acho que é isso aqui que eu tenho que ficar. Eu vou plantar umas árvores agora. Fazendo reflorestamento rapidão. Pra poder... Fazer um reflorestamento aqui na frente de casa. Fica bem bonitão, tá ligado? Pra vocês se ligarem aí. Como é que faz reflorestamento bonitão, tá ligado? Deixar aqui na frente de casa. Que porra de zoado é essa, velho? Vai ficar uma mata bem bonita aqui na frente de casa. Pra ninguém conseguir passar nessa porra. Atrapalhando a vista pro mar mesmo. Que eu sou burro que sou o caralho, tá ligado? Então vamos lá. Vamos quebrar aqui. Fazer um reflorestamento aqui. Aqui. E aqui. Beleza. Quando precisar de mais madeira. A gente vem pegar aqui, rapá. Bom, deixa eu equipar aqui minha armadura zona bolada. Opa, já tamo aqui, hein? Deixa eu ver se tem mais alguma vaca pra matar pra gente encerrar o vídeo. Pô, tem aquela vaca suicida, né, velho? Que tá lá em cima. Será que eu acho ela? Ó uma vaquinha aqui, ó. Tá lascada a vaquinha. Tá lascada a vaquinha. Opa, coro delícia. Que coro delícia, rapá. Mais vaca, mais vaca. Tem mais vaca, mais vaca. Tosou, tosou. Tira onda, menino, rapá. Sou tosador, rapá. Tosador profissa, rapá. Quando eu tiver uma cela, eu vou dar mais cavalo, rapaz. Ó, tem um cavalão branco aqui, velho. Tira onda, hein? Então é isso, guys. Vou ficando por aqui. Não se esqueça de curtir e avaliar se você for comentar. Se gostou mesmo, velho. Não tá inscrito no canal, se inscreve aí. Mais vídeos como esse virão. A série de Minecraft tá só começando. A gente vai fazer muita coisa aqui. Na próxima série a gente vai passar uma noite com armadura de couro, tá ligado? Uma noite no hardcore com armadura de couro. E, após isso, iremos passar um dia aí de escavações, cara. Armar a nossa caverninha e tal. Depois de arranar a nossa caverninha, que a gente pega um monte de ferro, se a gente encontrar alguns materiais mais preciosos. Aí a gente volta pra fazer a nossa casa, nossa humilde residência. Quer dizer, humilde residência é essa aí, né, cara? Não, isso não é humilde residência, isso é uma caverna. Fazer a nossa humilde residência, cara. Fazer a nossa casinha aí no bolado. Então é isso, velho. Não perca o próximo episódio, tá? A gente vai passar uma noite com os bichos. Vai ser bem tenso. Mas a gente vai conseguir. Se tiver outro jeito de pegar couro, avisa aí, tá? Não se esquece de me seguir também nas redes sociais, que é bem legal. Compartilhar esse vídeo, mostrar pros amigos. Ó, cara, esse cara tá fazendo uma série de survival no Minecraft, cara. Vê lá, tá bem legal a série dele. Ele não sabe de nada. Pior que eu não sei de muita coisa mesmo, não, hein, velho. Não esqueça de dizer aí nos comentários. Ô, por que que essa... Ô, velho, essa carne ficou diferente. Ah, é carneiro e porco, é diferente. Porra, velho. Nem sabia. Opa, tem mais carne aqui que eu ia fazer, hein. Vamos deixar fazendo. Então é isso, guys. Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Um abraço. Até o próximo vídeo. Fui, malandro.